Olha, uma produtora cultural, ela fala sobre a cultura em tempos de pandemia e também de seu trabalho. Vamos ver na matéria. Eu diria que, como uma forma de resumir em uma palavra, eu diria que o meu maior sentimento é, a palavra-chave eu diria que é mudança. Eu acho que é um momento de mudança. Eu, como já trabalhava em casa, já trabalho em casa há bastante tempo, sou produtora cultural. É claro que a gente participa de eventos, reuniões. Eu trabalho na área de consultoria, então trabalho muito presencialmente através de reuniões. Mas o meu trabalho mesmo, no momento em que eu desenvolvo o meu trabalho, eu acabo trazendo ele para o meu escritório em casa e acabo, então, trabalhando em casa. Então, isso, para mim, na minha rotina, não mudou muito. O que realmente eu poderia dizer que mudou foi que, como é um momento atípico e esse momento aí traz algumas novidades, é claro que foi necessário ajustes. Todos os projetos que eu trabalho, que eu presto consultoria, nós precisamos ajustar, adequar boa parte das atividades que a gente realizava presencialmente. Agora, estamos realizando virtualmente, né? Então, assim, oficinas. Boa parte das oficinas a gente continua realizando aí online. Outras atividades que têm relação com o evento que ainda não, ainda está por acontecer, a gente mantém aí a organização e o trabalho. Outros na área de livro, que também nós continuamos aí realizando todo o trabalho da produção do livro, porque ainda não chegou o momento do lançamento. Então, alguns está sendo possível manter normal, outros nós estamos adaptando. É interessante também aquelas atividades de teatro, dança, né? As apresentações que estão mais relacionadas, apresentações presenciais, shows, teatro, dança. Esses nós também estamos conseguindo adaptar aí de forma virtual. Outra coisa que mudou aí também, né? Respondendo a essa pergunta aí da rotina, muitos editais abertos neste momento, bastante editais mesmo. Eu tenho falado alguns aí no meu canal do YouTube, diversos editais, eu nem vou citar aqui, mas editais específicos para esse momento de isolamento social, né? Editais que eu tenho uma interpretação, além de que esses editais, eles servem para trazer um apoio aí para a classe artística, mas não somente isso, né? Ele também é uma forma de estimular. A gente sabe que a cultura, ela tem grande potencial na economia, né? No final do ano passado eu fiz um vídeo falando aí da última pesquisa do IBGE. Há duas semanas atrás, se eu não me engano, saiu aí uma nova pesquisa do Observatório Cultural, do Itaú Cultural, que também traz aí mais uma vez informações de quanto a importância da cultura na economia, né? O quanto a cultura movimenta a economia. Então eu acredito que também tem esse intuito, não só trazer um apoio aos artistas, mas também continuar movimentando a economia, uma vez que a gente sabe que a cultura tem grande potencial, a cultura responde por 2,64% do PIB, essa foi a última pesquisa do IBGE. Então, como ela ainda continua movimentando a economia e a cultura, os artistas, os trabalhadores da cultura, por natureza, são muito criativos, e a gente consegue aí continuar seguindo os trabalhos, mesmo que de forma virtual. Eu também acredito que a cultura e a arte, ela tem grande potencial, não só na questão econômica, mas também no desenvolvimento social, né? Eu falo muito isso na minha pesquisa e nos meus estudos, né? A cultura tem esse poder de transformação, de desenvolvimento social e humano. Então, obviamente, este momento, a cultura nunca foi tão importante para as nossas vidas como sempre foi. E hoje eu acho que a cultura aí está sendo ainda muito mais importante e valorizada. Também acredito que por isso tantos editais aí, nesse momento, estão sendo abertos e disponibilizados aí para a classe artística. E respondendo, então, a última pergunta, o que você acha que vai acontecer com as pessoas depois que tudo isso passar, né? Como as pessoas irão se comportar depois? Sinceramente, é passar, né? A gente não sabe o que significa quando isso vai passar ou quando isso vai acabar. Não sei se acaba desta forma, né? A gente sabe que muitas coisas vão continuar, os cuidados, as preocupações, não só por este momento, mas outros momentos que nós já vivemos aí na história, que nos fizeram dar uma parada para pensar. Eu acho que a minha resposta para essa última pergunta, eu responderia da mesma forma que eu respondi a primeira. Eu acho que as pessoas vão mudar. Eu acho que vai haver aí muitas mudanças e eu acredito que para melhor. Eu, como por natureza, sou otimista. Eu acho que as pessoas vão mudar. Muitas coisas bacanas estão acontecendo aí neste momento. É claro que um vírus nunca é bom, né? Mortes nunca são boas, mas mudanças e movimento aí que estão acontecendo na sociedade, pessoas que estão se movimentando, novas atividades que estão surgindo, novas formas, novas possibilidades de trabalho. É um outro olhar, né, para a vida. Eu acho que está acontecendo nesse momento. Muitas reflexões estão se desdobrando aí nesse momento. Então, eu acho que as pessoas vão mudar e eu acredito que vão mudar para melhor. Não importa onde você quebrar, procure a oficina mecânica do Flávio.